Olá, bom dia! Hoje é 11 de agosto, dia do estudante. Esse é o Alba News, as principais notícias para você começar com o seu dia sempre bem informado. Ouvir agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Folha de São Paulo, Câmara veta voto impresso e impõe derrota a Bolsonaro. No Jornal Correio do Povo, emenda do voto impresso não passa e é rejeitada na Câmara. A capa do jornal O Dia traz Justiça mantém redução nos planos de saúde. Taque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é Câmara rejeita voto impresso e Bolsonaro sofre derrota. No Jornal Correio, Salvador vacina jovens de 25 anos a partir desta quarta. E o Tribuna da Bahia traz Prato Amigo beneficia 173 mil pessoas no primeiro semestre de 2021. A capa do Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia traz Legislativo discute proposta que mantém suspensão do prazo de concursos públicos. E na página da TV, a cada 15 minutos, uma notícia interessante para você. Vira agora as notícias internacionais. O britânico The Guardian traz na capa a Coronavírus News. Dose de reforço para pessoas do Reino Unido com mais de 50 anos é incerta. Tailândia preparada para ensaio de vacina de spray nasal. No norte-americano, The New York Times como renuncia, encerrando dinastia política após escândalo sexual, desculpas e jogo. Vamos à previsão do tempo para hoje na capital baiana. Salvador terá uma quarta-feira com sol e algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 20, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar amanhã com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, boa quarta e até amanhã.